E aí corredores, que tal um tênis da categoria intermediário, mas com o conforto e o amortecimento de um tênis de rodagem? É isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Fala corredores, tudo bem? Chegou o dia de mostrar em detalhes esse camarada aqui, desde que ele chegou, ele foi um envio em parceria com as lojas Correr. Aliás, um abraço para o pessoal da loja Correr. E muita gente tem me perguntado, e aí como é que o tênis é bom mesmo ou não? Vamos mostrar então de uma vez por todas esse cara que veio substituir o New Balance Zant, muito famoso da marca. Hoje é o dia de falar sobre o New Balance Fresh Foam Tempo. Sem mais delongas então, vamos na mesa para ver ele em detalhes e eu já volto. Bem pessoal, vamos lá então. Em detalhes, o New Balance Fresh Foam Tempo. Já consegue ver aqui, o cabedal dele é um mesh respirável. Não é em knit, é em mesh. E ele não tem costura. Ele vem direto aqui ó, da ponta do pé até a parte de trás do pé aqui no calcanhar. Só aqui que tem uma costura, mas mesmo assim é só para dar a sustentação no tênis. Parte de dentro dele, acompanha, tá vendo? Tanto de dentro quanto de fora tem esse detalhe em uma outra cor. Nesse caso aqui é cinza, mas outras cores também, ele é bem contrastante, tá? Aqui na língua o nome do tênis. Conseguem ver aí ó. New Balance Fresh Foam Tempo. A língua dele não é tão grossa assim, mas tem um revestimento de espuma. Bem confortável. Não chega a ser de um material tipo neoprene, não. É um material normal. O colar também é bem confortável. E ele ainda tem a alça para ajustar no calço. Entre sola e solado. Entre sola dele é o Fresh Foam X, que é um Fresh Foam mais novo da New Balance. Ele não é tão rígido assim ó. E o solado dele, lembra muito o solado desse cara que eu vou te mostrar aqui agora ó. Você. Lembra desse cara aqui? Esse é o 1080 ou 1080. Olha como ele é bem parecido né. Só que o 1080 é mais alto do que o tempo. E o solado dos dois é muito próximo. Olha só. Viu só? Pois bem. O que mostra que a tecnologia do tempo é de ponta né. Vocês veem aí que ele tem borracha injetada na frente. Borracha injetada atrás. E no meio ele sobra aqui vazado o Fresh Foam. O que deixa o tênis um pouco mais leve. É um tênis que tem 6 milímetros de drop. É para quem tem pisada neutra. E o peso dele no tamanho 41 é 250 gramas. Só que eu vou te mostrar um detalhe. Você lembra desse cara aqui ó. Esse aqui é o Zante. Pois bem. Olha como mudou. Viu só a diferença. Muita novidade né. Inclusive o cabedal é diferente. O Zante já era um tênis um pouco mais digamos assim. Nervosinho né. Para você poder acelerar bastante. Já o tempo. Ele veio com o DNA de um tênis intermediário. Mas com o conforto de um tênis de rodagem. Viram só? Lembrou do Zante aí? Você gostava desse cara aqui? Pois bem. Ele saiu de linha. Para a entrada desse cara aqui. Pois bem meus amigos. Vocês viram em detalhes o New Balance Fresh Foam Tempo. Bem pessoal. Vocês acabaram de ver em detalhe esse cara aqui de pertinho. Vocês podem ver que é uma cor mais simples né. Um preto. Uma cor mais básica. Tem só o detalhe aqui perto do símbolo da New Balance. Mas ele existe em outras cores. Inclusive até mais empolgantes do que o pretinho básico. Tá. Você consegue ver tudo isso lá no site da loja Corrêa. E escolher a melhor opção. Agora. Como vocês viram. Ele veio para tirar de linha o Zante. E viram a diferença né. Então vamos começar a falar o que eu gostei. O que eu não gostei desse tênis. Eu gostei muito do amortecimento. Tá. Ele aí. Pouco menos o drop. Pouco menor o drop dele. Em relação ao 1080. E eu quero dizer. É praticamente o mesmo amortecimento do 1080. Só que um pouco mais baixo. Né. Não tão alto. O que caracteriza também o tênis intermediário. Que é um tênis mais leve. Serve para tudo. Ele vai servir para o seu treino de tiro. Ele vai servir para o seu treino curto. Para o seu treino. Dependendo se você tiver aí. Não for tão pesado. Você consegue até correr uma maratona com esse calçado aqui. Agora. For pesado como eu. Até uns 30k. Uma meia maratona. Deve dar para poder rolar com ele sem problema. Né. E você consegue usar ele para treinos no dia a dia. Ele é muito versátil. Ele é um belo coringa. Ele serve para tudo. Por exemplo. Se você tiver o 1080. Para as rodagens longas. E tiver esse aqui. Para o resto dos treinos. Você está bem servido. O ano inteiro. Tanto homem. Quanto mulher. É uma bela opção. Muito confortável. Macio. É um tênis intermediário. Que surpreende. Né. Todo mundo gosta aí. Tem muita gente inclusive. Que gosta de tênis intermediários. Simplesmente para poder servir para todo tipo de treino. E aí não tem que comprar um tênis para isso. Um tênis para aquilo. Não. Ele resolve esse problema. Inclusive tirando o Zante de linha. Agora. O que me incomodou um pouco. É simplesmente o fato de tirar o Zante de linha. E ele não ter praticamente as mesmas características que o Zante tinha. Quando você bate o olho no Zante. Você já fala assim. Esse tênis aí é nervoso. Porque o Zante. Eu usava ele muito para treino de tiro. Treino de velocidade. Treinos curtos. Onde eu queria bater meus tempos. Queria ser um pouco mais rápido. E com esse calçado. Que ele acaba ficando 50 gramas. Mais pesado do que o Zante era. Eu esperava um pouco mais. Mas como é um lançamento. Acredito que no ano que vem. Ele venha a ser mais leve. E também. A forma do Zante também não era tão larga. Quanto a desse tênis aqui. Ele é um pouco mais largo do que o Zante. Mas é só detalhe. É uma percepção minha. De repente você vai usar o tênis e nem vai perceber isso. Fica aí a seu critério. Mas é uma excelente opção para quem busca um tênis intermediário. Que você consiga fazer algumas rodagens. E consiga fazer também os treinos de tiro. Treino de velocidade. Ou seja, treinos para o dia a dia. Muito bom. Eu gostei muito do tempo. E vou rodar muito com ele. E você, também gostou? Ah, então. Nós temos uma boa opção para você. Dá só uma olhada no preço dele. Pois é. O preço dele é um pouco puxado. Ele é R$ 5,99 no preço original dele. Mas, como ele é um tênis que foi enviado, inclusive, da Lojas Correr para a gente. Aliás, um abraço pessoal da Lojas Correr. Fizemos, inclusive, um sorteio do modelo igual a esse. Aqui no canal. Você consegue aí um belo desconto. O preço dele é R$ 5,99. Mas, com o cupom KILOMETRAGEM, você vai levar aí na morezinha 20% de desconto. E o preço cai, então, para R$ 4,79,92. Ou seja, uma economia aí de R$ 120,00. Já ajuda bastante, né? Então, é só você colocar o cupom KILOMETRAGEM. Faz o login lá no site. Coloca ele no carrinho. Que aí o cupom vai funcionar. E você vai ver a diferença. Mas, detalhe, esse cupom de 20% de desconto é só até o dia 31 desse mês, em julho, hein? Então, corre lá. Fica ligado. Beleza? Bem, pessoal, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Mais um modelo disponível aqui para vocês poderem conhecer melhor os tênis. E escolher melhor os tênis que vocês vão adquirir. Para poder acompanhar os treinos aí nos próximos meses. Gostou? Dá o like no vídeo. Compartilha com os amigos ou as amigas que estão buscando novas oportunidades de tênis com preços melhores. Mulherado também, ó. Tem dele feminino. Inclusive, outras cores também. Então, fiquem ligadas que servem para vocês também. Não só para nós homens, mas também para as mulheres. Inclusive, tem muita mulher rapidinha aí que a gente sabe, né? Vai adorar esse tênis. Dá aquela manau para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, fazendo novidades para vocês, como esse modelo, que é um tênis lançamento da New Balance desse ano. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. É importante, gente. Confere se o sininho está marcado lá. Que assim que os vídeos saírem, como esse, por exemplo, na quinta-feira, que é um dia atípico aqui para o canal, você é notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. E, claro, ajuda a gente a crescer. Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, no Strava. Tudo é programa, uma quilometragem. Sempre, ó, com K, hein? Usa a nossa hashtag, programa, uma quilometragem, tudo junto. Para a gente poder acompanhar suas postagens no Instagram. Dá aquele like, aquele comentário bacana. Acompanhe também as postagens dos nossos vídeos. As coberturas, as melhores coberturas, né? Do canal, das provas. Na TV Max Rio, está aparecendo aqui embaixo os horários e as datas de exibição. E se você está buscando aí um cupom de desconto para suplementos, nós temos uma parceria com a Dux Nutrition, com 15% de desconto. Está aparecendo aqui embaixo também o cupom KILOMETRAGEM. E você vai ficar com aquela molezinha de descontão. Certo? E até o próximo vídeo. Valeu!